Eu sou Bruno Vince, aqui nesse canal você encontra tudo e mais um pouco sobre baixarias. Lembra, dá aquele soco no like e é claro, não esquece de se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho. Toda semana tem vídeo. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã, Saigon. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã, Saigon. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã, Saigon. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã, Saigon. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Estou com vocês, essa bela versão do Emílio Santiago com um cantor que eu sou fã. Graças a Deus Anoideceu Olho no céu e beijo o amor Ter as estrelas e paz Espero que se encontre Praça e gol